Olha o que esse maluco vai botar. Promoção aí. Gostou da promoção ali? 10 reais o carro sai brilhando, irmão. E aqui é o seguinte, aqui o negócio é caprichado, que eu que sou dono aqui. Então nessa promoção aí eu que tô pegando, que é pra não dar xabu, né? É, aqui é o seguinte. Foi o seguinte, fecha só os rios pra mim. Vou começar já pra ir adiantando. Aí mesmo, pode deixar aí mesmo. Pode deixar aí. Inclusive, pode até ficar por aí mesmo, cara. Você vai ver como é que o sistema é rápido aqui. Assim, ó. Aí, galera. Alex, para com esse negócio, maluco. Você quer maior brilho que isso aí? Vai sair hoje todo trabalhado no brilho, meu irmão. Vai, meu irmão. Tá aí, ó. Tem um filho pra lá brilhando? Mano, eu não gastei o material à toa com você não, irmão. Vai, dá desconto aí. Tá brilhando, tá brilhando. Ô, mano, se liga, rapá. Quem vai sair brilhando é você, não sou eu não. Bebolada, bebolada. Trouxa. Beleza. E aí, o que vai aí? Cara, você viu a nossa promoção aí? Deixa o seu carro brilhando por R$10. Vai ficar maravilhoso, cara. Cara, só fecha o vidro pra mim, por favor. Vamos começar já, né? Aí, vamos começar já, beleza? Pronto. Rapidinho, ó. Na verdade, já tá pronto. Não, pera aí. Você pediu desse lado aqui também, né, cara? Aqui é só juntar aqui, ó. Jogar aqui, ó. Tá louco, meu? Ô, 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 ô. Vai lavar meu carro. Não, pera aí. Não, pera aí. Ninguém falou de... Calma aí, cara. Pera aí, pera aí. Vai lavar meu carro. Ninguém falou de lavar. Mano, pera aí, pera aí. Você vai lavar meu carro. Calma aí, tio. Você vai lavar meu carro. Pera aí, pera aí. Meu meu... Tá bom, mano. Tá bom, beleza. Eu lavo, cara. É que a promoção é deixar brilhando. Você não falou que queria que eu lavar aqui o carro. Ah, não, tio. Beleza, beleza. Tá bom. Eu vou lavar, mano. Calma. Tá levando por quê, tio? Vai se ferrar, trouxa. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.